Elas querem o Caio Paz Ok, blackboard, deixa o que achar, vê, ela quer ver, ela quer saber Quer se envolver, quer crer, poder, sentar no quê? Quer me ter, que os criança afirma, que te pega firme A mago é que cê fuma, quem financia é o crime Os políticos brasileiros montam o seu time Pra poder nos matar, vamos cá, não vou não, quero o meu time bem O GP caiu passos, contando de cem, não vem lá, ela vai rebolar, bem que vem Se mamar o leozinho, vamos o GP também De montado, pra criar resultado do sistema Eu tô ligado, eu quero mais que essas bundas treme E os encancado, bota o fogo neles tipo creme É a humildade, o requisito que eu quero que eles aprendam Fim de semana no parque, ensolarado, e nóis tá daquele jeito Ovo GTI, casinho de teto e sol aberto Os coxinhos suspeitos, nascido e criado na zona sul Mais um rapaz comum, que guarda o meu dinheiro Ô, 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 cadê o isgueiro? Aperta e acende que essa é pro verdadeiro Hoje eu tô bem, na minha quebrada Dois mil e vinte, só na sua movimentada E por aqui, o que pega é balada Ou baile de favela, onde o Chico diz arara Hoje eu tô bem, na minha quebrada Dois mil e vinte, só na sua movimentada E por aqui, o que pega é balada Ou baile de favela, onde o Chico diz arara Ô, Clem Lacoste, te deixo pra cháver Ela quer ver, ela quer saber Quer se envolver, quer crer, bater Sentar no quê? Quer meter Ô, Clem Lacoste, te deixo pra cháver Ela quer ver, ela quer saber Quer se envolver, quer crer, bater Sentar no quê? Quer meter Hoje eu tô bem, na minha quebrada Dois mil e vinte, só na sua movimentada E por aqui, o que pega é balada Ou baile de favela, onde o Chico diz arara Ela quer o Caio Pass Ela quer o Caio Pass Dois mil e vinte, só na sua movimentada E por aqui, o que pega é balada Ou baile de favela, onde o Chico diz arara